Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike aqui. Galera, só pra colocar aqui as fotos do nosso grupo aí, né? E tome uma votação. Quero saber a opinião de vocês qual é a melhor foto do nosso grupo aí. Galera, tira foto aí da brincadeira e vai postando lá no nosso grupo e algumas fotos eu salvo pra depois fazer uma votação. Quero saber de vocês a melhor foto e não esqueça de colocar o tempo de vídeo que tá a foto, beleza galera? Muito obrigado e acompanha aí. E eu quero saber a opinião de vocês. Ah, outra coisa. Deixa o joinha aí, beleza? Vamos junto. Tchau. 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 Tchau.